Tarde, põe-te a serra, saudade e arde, alma sincera, uvens em bravas, cabe por terra, caçimbas rasas da matura, nasci na terra, esturricada, a marrocheira, vindo a manhã, santa, santa, cabina, vou correr com o vazio, qual são redimuíos, bailados no estil pelos caminhos, sertão de espinho e flor, de segura e de invernia, sertão que canta a dor, canta a alegria, juazeiro, com teu peru, e o teu sofreiro, és redentor, tu és sossejo, bailarão, com teu peru, e o teu sofreiro, e por isso que a sombração, és bem-fazejo, da muita luta, tu és sossejo, o sertão que canta a dor, 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 o corre com o vazio, qual são redimuíos, bailados no estil pelos caminhos, certão de espinho e flor, de segura e de invernia, certão que canta a dor, canta a alegria, e de tarde, poem da serra, saudade e águia, alma sincera, nuvens em brasas, capito velha, na cimba, na cimba, nas vazas, alma pura e cimba, terra, estorricada, agarra, cheira, e com a boia doce, na sede a cadeira.